E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, ótima semana pra todos. Depois de um sábado e domingo espetaculares, começamos com uma segunda-feira mais quente em todo o estado. Até 38 graus em cidades do interior paulista e chuvas isoladas. Já nesta semana, a última do inverno, calor de verão. E vamos ter aí essa situação durante todos os próximos dias. Há uma nova frente fria no sul do país. Ela vai avançar gradativamente, mas deve desviar para o Oceano Atlântico. O ar quente bloqueia o seu progresso pelo continente. O que resta são instabilidades localizadas, como já aconteceu e acontecem sobre o interior paulista nesta segunda-feira de forma isolada. Calor de 30 graus no litoral, 34 graus na capital, 38 no interior. Semana quente. Abraço a todos. O homem do tempo.